Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A intervenção federal que entrega o comando da segurança pública do Rio de Janeiro para um general do exército repercutiu no dia nacional de lutas. No protesto da noite desta segunda-feira na capital fluminense, a medida foi contestada pelos manifestantes. O dia nacional de lutas no Rio de Janeiro incluiu debates além da reforma previdenciária. A intervenção federal na segurança do estado esteve em foco durante o ato realizado na Candelária, no centro da cidade. O temor é de que se intensifique a criminalização da pobreza e a opressão sobre as classes que historicamente têm seus direitos cerceados. Nunca a polícia veio para solucionar direitos da classe trabalhadora, de pobre, de preto, de favelado. Na verdade a gente queria os recursos da saúde que foram bloqueados, os recursos da educação que foram bloqueados. A gente queria o recurso da moradia que foi todo contingenciado. O que a gente quer de direito é direito ao desenvolvimento da vida. E não o direito de uma minoria de rico se resguardar contra nós através de fuzil do exército que a gente equipara. Mulheres vítimas de câncer ficam sem atendimento por falta de acordo entre governo e hospitais particulares. Veja na reportagem de Jô Miag. Kelly descobriu um câncer de mama no final de 2016. Eu fui diagnosticada com um câncer triplo negativo de mama. É um dos cânceres mais agressivos que tem e atinge geralmente as mulheres mais novas. Ela explica que depois da cirurgia é preciso fazer acompanhamento por 10 anos seguidos. Mas os cuidados médicos foram interrompidos neste mês pelo Hospital Sírio-Libanês, que alega o fim de um convênio com o governo federal, reclama a pedagoga. Terminei a minha sessão de rádio em outubro. Em outubro eu terminei. E de repente comecei a iniciar os exames para ver se está tudo em ordem, se tem mais alguma coisa pelo corpo. E de repente parou, não tem mais tratamento. Então foi um desespero. Na hora eu pensei nos meus filhos, na minha família, o que eu vou fazer. A gente não pode nem imaginar as Forças Armadas metralhando o nosso povo. Mas é lógico que seria muito interessante se houvesse um trabalho conjunto das Forças Armadas realmente para acabar com o tráfico no Brasil. Mas você acaba com o tráfico no Brasil não entrando numa favela e metralhando crianças que traficam porque elas chegaram nessa condição, porque a gente tem políticos que usam helicópteres e outros equipamentos de altíssimo nível para trazer pasta base de cocaína para dentro do Brasil. Então seria muito bom se as Forças Armadas fossem utilizadas para evitar o tráfico internacional de drogas, se as Forças Armadas fossem utilizadas para evitar que o tráfico nascesse nas favelas, porque eu nunca vi falar que a gente tivesse refinaria de cocaína nas favelas, eu nunca vi falar que a gente tivesse plantação de maconha nas favelas, isso chega na favela do Rio de alguma forma e esse chegar na favela do Rio gera lucro para uma turma que o Exército não vai combater.